Quando as contas estavam fechadas a Ti, eu clamei Eu ouvi Tua voz me dizer, Filho, estou aqui Eu resolvo todos os Teus problemas, não temas, meu filho Eu irei adiante de Ti, sempre estarei contigo Deus abre portas, aonde não há portas Não existe problemas pra Deus, que Ele não possa resolver Deus abre portas, aonde não há portas Não existe problemas pra Deus, que Ele não possa resolver Se as portas pra Ti estão fechadas, Ele vai abrir Pois em meio a tanto desespero, Ele cuida de Ti Basta tão somente confiar, esperar nas promessas de Deus Que Ele vai te tirar do sufuro e as portas vão se abrir Deus abre portas, aonde não há portas Não existe problemas pra Deus, que Ele não possa resolver Deus abre portas, aonde não há portas Não existe problemas pra Deus, que Ele não possa resolver Deus abre portas, aonde não há portas Deus abre portas, aonde não há portas Não existe problemas pra Deus, que Ele não possa resolver Deus abre portas, aonde não há portas Não existe problemas pra Deus, que Ele não possa resolver Não existe problemas pra Deus, que Ele não possa resolver Não existe problemas pra Deus que Ele não possa resolver